Boa noite, estamos novamente em direto do restaurante Casarão, situado no centro de Cesar. Voltamos então com mais um entrevistado desta feita Adelino Aguiar. Muito boa noite Adelino. O que é que está a achar então da noite até este momento? Está a ser uma noite muito bonita, uma noite fantástica. É mais um evento aqui em Cesar, mais um estabelecimento que aparece aqui em Cesar, que vem revitalizar as noites de sexta, de sábado e de domingo aqui em Cesar, aqui no restaurante Casarão, que sofreu umas remodelações, que está muito bonito. Vem acrescentar uma mais-valia aqui à freguesia. Nós aqui em Cesar tínhamos uma pecha a nível de restauração. No último ano abriu aqui um novo restaurante, agora abriu aqui o Casarão, que penso que vem acrescentar uma mais-valia. Vem manter uma tradição já longa, porque este é um restaurante já bastante antigo, que tem à volta de 40 anos, que pertenceu aos pais do Luís Casarão, e ele agora bem-suceder aos pais, é a nova geração, e penso que é uma mais-valia aqui para a freguesia e para todos nós, que aqui vamos usufruir deste espaço. Exatamente Adelino. Já agora, quais são as expectativas a longo prazo para este estabelecimento? Eu penso que, pronto, se mantiver a tradição que tem, terá outros longos anos pela frente, porque são pessoas boas, são pessoas que ajudam a freguesia, as freguesias têm uma comunhão muito grande entre eles e a própria freguesia. São pessoas que ajudam, são pessoas que estão sempre abertas a colaborar com a freguesia, e claro, criam uma empatia muito grande com todos nós e o exemplo são estas pessoas que estão aqui hoje. Acha, portanto, que a gerência é bastante reconhecida aqui na zona? Sim, isso penso que é importante e é uma mais-valia para isto, para todos nós e para o estabelecimento em si. Adelino, já agora, o que é que achou dos aperitivos e dos pratos servidos hoje? Ah, estava, foi uma inovação. O que é que gostou mais? Eu achei na parte da sobremesa, são umas sobremesas, como é que é dizer, já mostram-me a cozinha moderna, esta juventude que aposta naquela cozinha, onde se usa o design, o sabor, tudo conjugado, está muito bem elaborada. O Presidente acha que o restaurante casarão aposta de facto na inovação? Sim, se mantiver o exemplo que nos mostrou hoje, está aprovadíssimo. Está aprovadíssimo. Muito obrigada, Adelino, pelas suas palavras. Muito obrigada. Então foram mais as palavras do outro entrevistado à noite, que considera que realmente a palavra inovação está na ordem de palavras do dia deste novo estabelecimento. Dentro de alguns instantes, voltaremos com ainda mais entrevistas. Até já.